E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, com mais vídeo pra vocês, trazendo mais um vídeo delícia de The Crew 2 Galera, dá uma dica aqui pra vocês como tirar ouro nas suas corridas, nos seus eventos, como ganhar mais dinheiro, como ganhar bastante seguidores Então bora lá, o primeiro modo é você repetir as corridas, porque além de você ganhar um tempo melhor, você pode fazer na dificuldade fácil Que é lógico, que no começo você vai precisar fazer no modo fácil, porque seu carro não vai ter o nível suficiente pra fazer na corrida mais difícil Então você vai fazer no modo fácil, vai ganhar a corrida em primeiro, claro E assim você vai ganhando as peças, conforme você vai fazendo as corridas, você vai ganhando as peças pra equipar seu carro e aumentar o nível dele E sempre que você chegar em primeiro nas corridas, logo após que você finalizar, você vai ganhar as peças Sempre que você chegar em primeiro, as peças serão melhores Para ganhar seguidores, você pode fazer manobras Tipo, você tá jogando ali no modo aberto, sem fazer missão sem fada Só explorando a cidade, com carro, com motos Você pode fazer manobras Drift com carro, fazer acrobacias com o avião Pode fazer, pode empinar a moto, levar no grau, fazer RL Tudo que você conseguir fazer aí para ganhar seus seguidores Alta velocidade, passar, tirar fina dos carros e tudo mais Assim você pode ganhar seguidores e aumentar o seu nível no top 100 Outra opção também para ganhar dinheiro é você fazendo as oportunidades de fotos, de retrato Sempre que você passar em um lugar, ele vai avisar você que tem uma oportunidade de foto E o que é para você tirar foto Cada foto que você tirar são 15 mil que você ganha por cada foto Então, a maior quantidade de foto, maior o valor que você vai ganhar Lógico Assim como no primeiro game, o segundo também traz desafios na rua No mapa inteiro sempre tem algum desafio Fuga, alta velocidade que você tem que passar no radar Drift, saltos e muito mais Fazendo isso você pode ganhar tirando medalha E também pode ganhar dinheiro de cada desafio concluído Como vocês podem ver aí, eu concluí o desafio e continuei para bater um recorde Seus amigos também poderão jogar ele para bater o seu recorde e ver quem é o melhor aí Vocês se lembram das caixas que tinha no primeiro jogo? Que você encontrava as caixas espalhadas no mapa e pegava vários equipamentos para aprimorar o seu carro Então elas estão de volta e você pode achar elas explorando o mapa e o radar ali no minimapa vai piscar Quanto mais rápido tiver, mais fácil você vai achar a caixa Então podemos achar aqui uma caixa verde, são três cores Achamos uma caixa verde você segura o X e também ganha seguidores ali É uma ótima coisa para você fazer quando você estiver apenas explorando Para equipar você aperta e start, vai no veículo que você quer E você pode personalizar, aumentar, aprimorar o carro com as peças que você ganhou Você também pode ganhar as caixas finalizando os eventos e as corridas em primeiro E aí Então E aí